Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou testar para você como alterar o e-mail de cadastro do administrador do WordPress na hospedagem da Home Host. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para tapar os nossos tutoriais. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o painel de administrador do WordPress que foi instalado na nossa hospedagem. Então eu já estou aqui no meu painel de admin. Em seguida nós vamos do canto esquerdo no menu lateral e vamos vir aqui embaixo nas últimas opções onde está escrito configurações e em seguida clicar na opção general ou geral em português. Já na página seguinte de configurações gerais vai ter diversas opções de configuração porém o que a gente vai estar utilizando aqui é o endereço de e-mail administrador. Por padrão ele vem como admin arroba seu domínio porém aqui você pode colocar o e-mail que desejar. Por exemplo, eu vou colocar o e-mail de tutorial arroba host2b.com.br e do seu lado você vai colocar o e-mail que deseja que seja o administrador. Então após fazer isso, o e-mail já foi alterado e basta descer a tela e vir na opção salvar alterações. Feito isso, agora ele informa, após atualizar, que existe uma alteração do e-mail do administrador pendente. Então aqui, após fazer isso, agora você precisa acessar a sua caixa de e-mail desse e-mail aqui, no caso, tutorial arroba host2b.com.br Caso, por exemplo, seja um gmail, você vai acessar o seu gmail. Ou seja, agora você vai ter que acessar a caixa de e-mail desse e-mail. Então aqui eu já deixei aberto e aqui já chegou um novo e-mail chamado Novo endereço de e-mail do administrador. Então basta clicar para acessar. E após fazer isso, ele vai informar que recentemente solicitou a alteração do e-mail, do site tal. E basta clicar no link, onde ele vai dar clique no link abaixo para alterar, que é o link de confirmação. Então basta clicar. Prontinho, feito isso, agora o WordPress já atualizou. O endereço de e-mail do administrador já está com o novo endereço que você configurou. Então é isso, nesse vídeo você aprendeu como alterar o endereço de e-mail do administrador do WordPress. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.